Nas últimas semanas, Pânico tomou conta desse canal e faz um tempo que eu não trago um domingo de terror pra vocês, coisa que eu amo fazer, então assim, eu não podia deixar esse quadro morrer aqui no canal. Porém, eu ainda queria continuar falando de Pânico e de filmes que tenham a mesma vibe de Pânico, pra quem gostou de Pânico, porque eu sei que muita gente nova começou a assistir a franquia a partir do quinto e do sexto filme, e também assistiu os outros, no caso, mas a Jane Ortega foi uma das pessoas que mais impulsionou esse filme pra conseguir um novo tipo de público, então eu aposto que esse público não conhece os filmes que eu vou falar nessa lista de hoje, porque se você, meu amigo, procura um bom slasher pra assistir, já que você está com saudade da franquia Pânico, que acabou de lançar o sexto filme e eu fiz uns 300 vídeos, ainda assim você vai ficar bem satisfeito com os filmes que eu vou trazer hoje, porque todos entregam aquele mix de emoções, então a gente tem terror, a gente tem humor, a gente tem enredos intrigantes, personagens cativantes, e tudo isso leva você a se divertir no final das contas, então no vídeo de hoje eu quero trazer aí uma listinha com filmes slasher que as pessoas que gostaram de Pânico provavelmente vão gostar desses tais filmes, e antes de começar a falar dos filmes, não esquece de já clicar no botão do like que é muito importante, se inscreve nesse canal pra receber próximos conteúdos de séries de filmes, e não esquece de comentar lá embaixo se você já achou algum desses filmes, se você recomenda outro filme que eu não coloquei nessa lista, coloca tudo lá que eu quero muito ler e saber o que você tem a dizer. Vamos começar essa lista com Lenda Urbana 2, que assim como Pânico, é um slasher moderno que usa aí tropos do gênero pra fazer com que a história se torne intrigante e surpreendente. Ambos os filmes brincam com as expectativas do público, subvertendo os clichês do gênero e criando personagens carismáticos que o espectador torce pra sobreviver. E enquanto Pânico se concentra no nosso temido ghostface, Lenda Urbana tem um assassino que se inspira em lendas urbanas pra realizar seus crimes, e isso cria um elemento de mistério e tensão, já que os personagens precisam decifrar as pistas que são deixadas pelo assassino e descobrir qual a próxima Lenda Urbana será usada pra matar a próxima vítima. O primeiro filme de Lenda Urbana já fazia isso muito bem, o segundo replicou muito do primeiro, né, eu não acho o segundo tão ruim, mas é uma galhofa, só que assim, os dois filmes tem essa mesma vibe, então se você gostou de Lenda Urbana, o primeiro, provavelmente você vai curtir esse segundo, só que diferente do primeiro, que tinha menos comédia, esse segundo coloca muitos alívios cômicos, assim como o Pânico fez com o Jill e o Randy em alguns filmes, então a tensão sempre é quebrada em alguns momentos, e o elenco ali de jovens cineastas traz um tom mais leve e descontraído pra essa história, e no geral esse filme se destaca por ser criativo e usar lendas urbanas como ponto de partida pra sua trama, né, que é repleta de reviravoltas, que até podem ser um pouquinho previsíveis, mas se você é fã de Pânico e tá procurando um slasher aí diferente do habitual, e que também tenha umas conexões interessantes com o Pânico, se você assistir, você vai entender, você vai curtir esse segundo Lenda Urbana, e também o primeiro, o primeiro e o segundo, eles se complementam muito bem, só não assistam o terceiro, que é uma bosta. E os dois primeiros filmes estão disponíveis lá no HBO Max. Agora, se você é fã de slasher mesmo, você tem que assistir Shredder, Esquiando para Morrer. Já imagina o seguinte cenário, um grupo de jovens esquiadores decide fazer ali, uma descida em uma montanha, antes do fim da temporada, mas eles acabam se tornando alvo de um assassino mascarado, que parece estar determinado a transformar aquela montanha em um verdadeiro campo de matança. E assim como o Pânico, que tem um grande mistério sobre quem tá matando, e o porquê essa pessoa tá matando, Shredder também traz essa mesma proposta. Os personagens daqui são jovens e divertidos, cada um tem uma personalidade distinta, e isso acaba adicionando um tom de humor e também torna o filme mais divertido. Além disso, Shredder tem aí cenas incríveis de Esqui, Snowboard, que é uma coisa que a gente não vê contentemente em filmes, e é claro, não falta momentos de tensão e suspense, pra deixar você grudado aí nessa trama, que assim, tem momentos bobos? Óbvio que tem momentos bobos, esse é o filme mais bobo dessa lista. Mas ainda assim, esse é um filme despretensioso e descontraído, que vai fazer você rir, vai fazer você ficar um pouquinho tenso com algumas cenas, e também vai fazer você torcer pra alguns personagens. As mortes são bem toscas, e as reviravoltas também, não são nada uau, mas a gente consegue relevar, porque a gente é fã de Pânico, e a gente ama um booslasher. Esse é um filme empolgante, que merece ser visto, e visto numa qualidade ruim, que tá no YouTube, disponível de graça, então assista nessa qualidade ruim, que vai ser ainda melhor essa experiência. Agora passamos pra um filme cheio de adrenalina, cheio de sustos, no caso, O Parque dos Infernos, que é um filme que sai um pouco das propostas recentes de remakes, recols, de continuações, é um filme um pouquinho mais único, sabe? Ele consegue trazer a proposta que ele precisa, e ao mesmo tempo, escrever uma história diferente do habitual, mesmo que siga muitos tropos que a gente já viu no gênero. Na trama, nós vemos um parque temático de Halloween, com vários labirintes assustadores, monstros horripilantes, e muita gente se divertindo e tomando sustos, mas a diversão acaba sendo interrompida, quando um assassino mascarado começa a perseguir um grupo de amigos. E assim como o Pânico, que tem um assassino mascarado, aqui também a gente tem a mesma coisa, então acaba tornando o filme um pouco mais intrigante de ser assistido. O mistério também tá muito presente, fazendo a gente ficar tenso em alguns momentos. E as mortes até que são criativas na medida do possível. E assim como o Pânico, os personagens aqui são jovens, eles sempre tentam escapar daquele parque temático, antes que seja tarde demais o assassino ali tente matar eles. E com isso a gente tem aquela perseguição implacável de um assassino procurando jovens. E ao mesmo tempo o filme brinca com a nossa expectativa, apresentando reviravoltas que são até surpreendentes em alguns momentos, e situações de suspense que tiram o nosso fôlego. Então assim, se você tá procurando um filme que homenageia os slasher dos anos 90, tenha ali alguns pinguinhos de comédia que funcionam bem, tenha personagens que você simpatize, e no final das contas entregue uma trama um pouquinho diferente das habituais, esse daqui vai ser o filme adequado pra vocês. Ele não tá disponível em nenhum streaming, tem que procurar nas lojas, plataformas digitais, mas é fácil encontrar ele. E chegamos em Cry Wolf, um suspense que vai te deixar muito confuso e também muito entretido. A trama se passa em um colégio interno, onde o grupo de estudantes decide inventar uma história de um assassino em série, pra testar a capacidade dos colegas deles de identificar as mentiras, mas quando o assassino real começa a atacar, eles percebem que suas brincadeiras podem ter consequências mortais. E Cry Wolf é aquela montanha russa de emoções que a gente nunca vê o final chegando, porque quanto mais o filme vai avançando, mais sem fôlego você fica. Se você é fã de Pânico, você vai amar a atmosfera tensa desse filme, já que eles brincam com a ideia de que a verdade nem sempre é o que parece, e isso cria um tom misterioso muito bom. Então a gente já fica ali preparado pra esse jogo perigoso de gato e rato, e a gente também fica tentando adivinhar quem é o assassino, qual a motivação dele, qual reviravolta que tá por vir, porque sempre tem uma reviravolta pra aparecer. E quanto mais bobas as reviravolta são, mais o final se torna impactante. Além disso, esse filme me lembra um pouquinho do roteiro descartado de Pânico 3. Então quando eu assisti eu fiquei... Tipo, não foi um final tão... Mas quando chega no final e você vê que ele termina de uma forma crua, que é a forma que ele deveria terminar mesmo, você fica... Eu gostei, eu achei bem da hora e eu acho que vocês vão curtir. Tá disponível no YouTube também, numa qualidade ruim, mas eu gosto de filmes e qualidades ruins, porque me fazem ter uma nostalgia de assistir filme na TV aberta, por exemplo. Então gosto, tá? No YouTube, assistam. Agora chegamos no penúltimo filme dessa lista, que é Behind the Mask, um filme que vai fazer você repensar tudo o que você já sabe sobre filmes de terror. E na história nós seguimos o personagem Leslie Vernon, um serial killer que aceita participar de um documentário, e uma equipe de filmagens começa a acompanhar ele enquanto ele se prepara pro seu próximo massacre, mas as coisas não saem como o esperado, e a equipe de filmagens percebe que eles estão lidando com alguém muito mais inteligente e astuto do que eles imaginavam. E assim como o Pânico, que tem uma metalinguagem muito boa, Behind the Mask, traz essa metalinguagem misturada com referências a filmes clássicos de terror. O humor ácido também tá muito presente aqui, e as reviravoltas vão fazer você ficar realmente de queixo caído, porque você espera uma coisa, no final das contas eles te entregam outra, e no meio do filme você fica, será que eu tô pensando certo, será que eu não tô pensando certo, o que que vai acontecer? Se você é fã de Pânico, você vai adorar a mistura de suspense com terror, e principalmente como o terror é feito, então é um filme que aborda a maneira com que o terror deve ser montado, isso é muito legal, parece que eles estão fazendo um filme de terror dentro de um filme de terror, e a comédia também tá muito presente, fazendo a gente ficar meio que, fazendo a gente meio que abaixar a guarda em alguns momentos, e pensar, ah, é tudo brincadeira, mas será que realmente é tudo brincadeira? Porque o filme brinca muito com as convenções do gênero, e também subverte muito as nossas expectativas, de nós espectadores. Então se prepara por uma experiência que provavelmente você nunca viu, é um filme bem único esse. Por um lado, vocês vão gostar do Leslie Vernon, porque ele é um cara, tipo um serial killer, realmente que quer se imortalizar dentro do universo de serial killers, e isso é um dos pontos mais fortes desse filme. É bobo em alguns momentos, sim, é bobo, mas é tão real por ser bobo, a reviravolta é uma verdadeira loucura, que eu pelo menos não esperava, e tá disponível aqui no YouTube também o filme, então assistam. E agora, eu não podia deixar de fora dessa lista, o clássico dos anos 90, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, que absolutamente todo mundo deve ter assistido, mas se você não assistiu, tá na hora de dar play. A história gira em torno de um grupo de jovens, que após um acidente trágico, decidem manter um segredo terrível, que persegue eles o verão todo, mas o que eles não esperavam, é que alguém descobriria a verdade, começaria a persegui-los, com intenções assassinas. E aí a gente tem um elenco, com Sarah Mitchell Gellar, Jennifer Love Havitch, Ryan Phillips, Fred Prince Jr., muita gente boa, num único filme, e é tão gostoso de ser assistido, esse filme, gente. O suspense é delicioso, os diálogos são idiotas, na medida certa, os personagens têm algumas ações, tão inconsequentes, mas ao mesmo tempo, as cenas de perseguição, são tão legais, são tão bem feitas, e no final das contas, é um clássico. Esse filme homenageou, os filmes dos anos 80, dos anos 90, se tornou o único, dentro da proposta dele, as reviravoltas eram legais, a identidade do assassino, era uma coisa, que eu não esperava muito, e a gente torce muito, pelos personagens, a cena da Sarah Mitchell Gellar, no beco, gente, correndo ali, Helen, você sempre será lembrada, mulher, como eu te amo, porque Sarah Mitchell Gellar, morre em todo slasher, que ela participa, essa é uma pergunta, que eu me faço até hoje, mas, é um filme marcante, e ele merecia, estar nessa lista, porque, é um slasher, que todo mundo, que já viu Pânico, provavelmente já viu, o seu que vocês fizeram, no verão passado, e essa foi a minha lista de hoje, se vocês gostaram, curtiram as indicações, já assistiram todos os filmes, coloca nos comentários, me conta aí, qual que vocês assistiram, se você gostou, se você não gostou, tá tudo bem no curtir também, não esquece de clicar, no botão do like, que é muito importante, se inscreve no canal, para próximos conteúdos, de séries de filmes, e coloca dicas aí, de mais listas, ou de filmes, que vocês querem, no domingo de terror, que eu trago, grande beijo para todos,